Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Cris Ribeiro e hoje eu tô aqui pra te mostrar como preparar a sua casa pra você viajar e deixar ela organizada e segura durante esse período. Vamos lá? É importante deixar a casa limpa e organizada antes de viajar, não só pra facilitar na sua rotina de volta, como também pra não atrair insetos, animais por causa da sujeira. Vamos começar tirando todos os lixos e deixar todas as lixeiras vazias. Isso evita aquela surpresa de mau odor e também evita aqueles bichinhos desagradáveis. Outra coisa muito importante também é você tampar todos os ralos da sua casa. Se os ralos não tiverem a própria tampa, você pode apoiar a própria lixeira em cima dele, evitando cheiros desagradáveis e também até insetos e bichinhos subindo pelo ralo. Não esqueça de olhar dentro da geladeira antes de viajar. Doar e descartar aqueles alimentos perecíveis que estão lá dentro, com aquele restinho de comida, pra você não chegar de viagem, tá com aquele cheirinho e a comida ter estragado. Aproveite também pra você lavar, secar e guardar todas as louças que estão aí na pia e também arrume as suas camas. Assim, quando você voltar pra casa, vai ter uma casa limpa e organizada. Deixe os armários abertos pra evitar a umidade e mofo nas roupas e nos objetos que você guarda dentro. Uma coisa legal é você utilizar produtos anti-mofo pra ajudar na absorção da umidade, já que a casa vai ficar fechada. Agora vamos falar de algumas medidas de segurança muito importantes. Retire os eletrônicos das tomadas pra evitar que queime, caso haja algum curto-circuito ou até mesmo alguns acidentes, como pequenos incêndios. Desligue também o gás e o registro de água pra evitar vazamentos ou até mesmo desperdícios. Se preferir, você pode desligar os disjuntores dos cômodos, mas cuidado pra você não desligar a geladeira. Você tem plantas em casa? Então pega essas dicas. Como nem sempre é possível que alguém vá até a sua casa pra regar suas plantas enquanto você viaja, existem vasos autoirregáveis que não deixam suas plantas secarem. Outra dica legal também é você pegar uma garrafa pet pequena, colocar água e fazer um furinho na tampa. Você vai deixar ela em cima da terra e ela vai pingando aos poucos. Isso vai deixar a terra sempre úmida e as suas plantinhas não vão morrer. E por último, vamos pras dicas de segurança da sua casa. Cheque todas as portas e janelas da sua casa pra ver se estão bem trancadas antes de você sair pra viajar. Instale câmeras de segurança pela sua casa, como o Gui Toledo já ensinou nesse vídeo que eu vou deixar aqui no e-card. Isso ajuda você a monitorar o movimento da sua casa ou apartamento durante a sua viagem. Instale lâmpadas inteligentes que você comanda pelo celular. Assim sempre vai parecer que tem gente em casa, pois você pode controlar e programar os horários para acender as lâmpadas e apagar as lâmpadas. Tudo isso pelo aplicativo. E aí, gostaram das dicas? Me conta aqui nos comentários o que mais que você faz para preparar a sua casa antes de viajar. Vou deixar alguns itens que eu utilizei nesse vídeo aqui na descrição. Boa viagem pra todo mundo. Até o nosso próximo vídeo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.